Ora bem, então quando passam para a coxa, vocês têm que tapar a coxa da pessoa. Então metem a toalha assim por baixo e vão prender a toalha aqui assim, normalmente as coicas da pessoa. Ok, pronto, fica assim. E não é mais do que isto. As técnicas da coxa também não variam muito, daquilo que a gente já comentou. Portanto, podemos tapar o pé, não é? Ah, sim, se a pessoa, por exemplo, for uma pessoa muito frio e lenta, há que tapar já estas mãos, senão a pessoa fica logo, começa a lhe ver. Ok, já estou frio. Deslizamento. Podem fazer este deslizamento só com os ondas deites. No sentido ascendente, no sentido descendente, em deslizamento. Agora, deslizamento transversal. Bem afetar fundo. Do outro lado. O que vai fazer pinça? Mais sozinho. No caso das senhoras terem, por exemplo, muita celulite, podem-se dedicar a fazer assim um bocadinho de deslizamentos ascendentes, aqui em direção aos ângulos linfáticos inguinais. Podem fazer pressões assim, assim e assim e superiores também. Vamos apertar assim. E agora superiores. Reparem que esta mão vai à frente e percebem, logicamente, que se esta mão fosse à frente era mais complicado quando chegasse lá acima. Então esta mão vai à frente, vão fazendo pressões, pressões, pressões. Agora, há quem faça uma técnica de desprendamento. Desprendimento. Ou seja, como se fosse um rolamento assim mais profundo. Exatamente. Ok. Agora vamos à fracção. Uma fracção cuidada. Também dependendo da quantidade de tempo que nós tivermos. começamos aqui desta zona posterior lateral. Isto é um problema grave. Parecia uma mosca ou uma mosquinha. Estou bom? Estou bom? Estou bom? Estou bom? Estou bom? Estou bom, então. Aqui de lado podem fazer assim um deslizamento, embora tenham cuidado de perguntar à pessoa se está a magoar, porque aqui lateralmente tem uma zona tendinosa muito grande e há pessoas a quem isso magoa, então vamos fazer, se fizer dor do facto de passarem com os novos dos dedos, fazem apenas o deslizamento. Agora podem fazer aquela da agressão seguida da suavidade. Pronto, e como vos disse muitas mais técnicas poderiam ser aplicadas mas numa massagem normal de relaxamento não conseguem fazer muito mais do que isto. Então vamos fazer, para acabar, um deslizamento total e então o deslizamento total será do membro inferior, poderá partir do pé em inferior superior, no sentido inferior superior e vamos fazer neste movimento, fazer este movimento, portanto a parte anterior para a posterior aqui para trás do joelho, que se chama a zona gloplateia e depois vamos fazer este movimento assim para equipar os gandos linfáticos inguinais. Pronto, isto é só teoria, porque nós efetivamente podemos fazer isto e ajude ao sendo linfáticos e venoso, mais ao linfáticos, mas também temos que ter importante que isto também é muito agradável fazer com esta portanto, não é? Não. Ok. Pronto, e depois já conhecermos a pessoa. Devemos fazer assim uma brincadeira. E já está, isto é sinal de fim. É claro que eu não faço isto normalmente. Pronto, o que é que acontece? Limpar a pessoa. Nós não vamos limpar a pessoa cada vez que fizermos um membro, não é? Vamos só limpar a pessoa no final e se usarmos óleo, porque se usarmos creme isto absorve tudo. Mas, há pessoas, há alunos que pensam que nós temos que limpar, não. Porque acabamos o pé, limpamos o pé. Não, a gente só limpa no final. Opa, eu posso pensar? Por que é que eu quando faço, faço assim? Como? Faz assim.